Eu vou roubar o talerão, mano. Chupar um pinho. Galera tá gravando o vídeo aqui, ó. Jumper, water, do alas, tutoriais. Ei, Russo. Eu queria fazer pra galera o desafio de chutar lata. Você consegue colocar pra mim lá, fazendo um favor? Lá em cima, ó. Eu vou dar dois passos com os pés na parede e vou chutar lata. E aí, bora? Eu vou colocar agora pra chutar lata. Demorou. E você pode fazer comigo? Vamos ver se consegue? Fechou. Galera, vamos lá então. O Russo vai colocar lá em cima. Eu vou chutar lata de Monster e o alas vai chutar lata de Red Bull. Fechou? Fechou. Vamos lá? Galera, se inscreve no canal. Deixa muito like e comenta aí se vocês gostaram. Ô, louco, bicho. Se vocês gostaram do desafio. Isso aí é tudo pra você se inscrever. Deixa eu cair. Demorou, olha lá. É tudo? Caraca, olha só, velho. Será que vai dar certo, velho? É muito alto. Eu quero só ver isso aí. Eu duvido, meu irmão. Tá preparado? Tá preparado, ó? Tá preparado. Vamos lá então. Russo vai gravar pra nós. E é isso. A galera já deixou o like. A galera é topo mais. Vamos lá aí, galera. Se você quiser, você quer ver o rio. Não, vamos lá. Filma da sua de costas aqui, Russo. Vamos lá. Um, aí galera. Dois. Vamos lá. Aí galera, se vocês quiserem ver... Vamos lá. 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 Vamos lá.